Pensamento do dia, com Fernando Fraga A todos os telespectadores, a todos que nos assistem, os meus cumprimentos Nós estamos essa semana rezando missas especiais de cura e libertação Lembrando que também estamos agradecendo a Deus Pelas nossas paróquias na região, Araraquara faz no meio do ano 27 anos Matão já está caminhando para o seu décimo ano Ribeirão Preto está comemorando 10 anos também Domingo agora tem a festa de ação de graças São Carlos 17 anos Então meus amigos, nós vamos agradecer a Deus por todas estas bênçãos Porque são milhares de pessoas que têm sido abençoadas Nessas paróquias E esta semana estamos também entregando a pomada terapêutica para todo mundo Estamos rezando por todos os doentes E começa a partir do domingo, em todas as paróquias, a semana inteira A oração da quebra da feitiçaria, da bruxaria, do encantamento Quantas empresas já faliram porque fizeram magia negra, feitiçaria, bruxaria Quantas pessoas, Padre Edivaldo, quantos casais que se amavam passaram a se odiar por causa de feitiçaria, por causa de coisa feita Quantas famílias não se entendem, vivem num pé de guerra, parece um campo de batalha Por causa de bruxaria Padre Edivaldo, nós vamos rezar E tem gente que vai encontrar, depois que nós rezamos vai encontrar coisa enterrada Vai aparecer patuaz, vai aparecer cobra de plástica, cobra viva, sapo, costurado Porque essa reza é forte E Deus vai operar Com certeza, Padre Fernando, toda pessoa que vem enfrentando o problema espiritual Família está sendo destruída Nós iremos fazer essa reza Deus vai libertar você, vai libertar a sua família E atenção, leve uma garrafa com água para que os padres possam benzer Ele é muito importante Muito importante, Padre Padre, esses dias uma senhora chegou com uma mecha de cabelo, um monte de cabelo Padre, estava na porta da minha sala Que coisa estranha, não é cabelo parecido com o de ninguém da família Alguém fez alguma coisa E depois disso começou a cair o cabelo dela Olha só Magia negra feitiçaria Nós vamos rezar para quebrar tudo isso Porque Jesus se fez maldito por nós para quebrar a maldição lá no Calvário E nós vamos tomar posse desta libertação Não perca Vai ser muito forte Rezemos agora Participe com sua família da benção da água Senhor, abençoe todos que nos assistem O copo com água que tantos colocam para abençoar ao lado do receptor E as milhares de pessoas que se preparam para estas celebrações de cura e de libertação Que assim seja Amém Pensamento do dia Com Fernando Fraga E aí Romano E assim se desculpa Se veel